Salve Santos Negros, Nossa Senhora do Rosário, salve São Benedito, Santa Efigênia, salve. Salve Santos Negros, Nossa Senhora do Rosário, salve São Benedito, Santa Efigênia, salve. Eu bato no sul, limito o coração, passeio no récord, chamando atenção, na caixa não para, tendo mão com mão, e o pé não sossega, quer é dançar, eu vou. Vou cortejar em procissão, pra São Benedito é a minha oração, com as mãos pés, batando-me nas mãos, pra São Benedito é a minha. Palavra te pego, brinco na canção, danzada ou moeda, chocalho de mão, o corpo se acende, não para um segundo, é percussão pura, quer é dançar, eu vou. Vou cortejar em procissão, pra São Benedito é a minha oração, com as mãos, pra São Benedito é a minha. Salve Santos Negros, Nossa Senhora do Rosário, salve Santos Negros, Nossa Senhora do Rosário, Salve São Benedito, Santa Efigênia, salve. Salve Santos Negros, Nossa Senhora do Rosário, salve São Benedito, Santa Efigênia, salve. Salve Santos Negros, ela forçando-me no senhor, com as mãos, pra São Benedito é a minha. Minha oração Um braço nos pés Batando-me nas mãos Pra São Benedito É a minha oração Ai meu São Benedito Da companhia 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 A companhia Aplausos 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 Aplausos